Máximo Cup Que vocês viram anterior Mas aconteceu uns imprevistos Muitas coisas, muitos imprevistos Então eu acabei indo para uma base militar Você acabou se luteando por aqui Aí nós voltamos para cá Nos reagrupamos e agora vamos E o Reina está bem armado ali Está perigoso Ah, eu preciso de comida, preciso de água Você precisa de comida? Eu tenho comida aqui, rapaz Preciso de comida, preciso de água Toma aí comida Vamos dar umas comidas aqui Essa bagulha já está podre Não está boa assim É assim é combustível Esse kiwi está bom, eu não tenho abridor de lata Eu tenho aqui abridor, eu te passo Pega aí Já come aí seu kiwi Que delícia Que delícia Bem fresquinho Só tenho um aqui, eu já estou triste Vou ter que tomar Eu estou triste e eu estou sick, eu estou machucado Sério? Estou doente Eu tenho aqui alguns médicos Deixa eu ver se eu consigo Aí pega o teu abridor aí Onde está? Aí na minha frente Na sua frente Nossa, eu não estou enxergando Eu estou cego Ué, cadê a parada? Pega ele Pega ele, pega ele Pega ele, cara Está aqui embaixo Eu estava olhando os teus pés Tá, botei o abridor Agora, tu está doente, cara? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa Eu estou doente Eu tenho antibiótico Eu tenho penkiller Mas nenhum deles adiantou É antibiótico não Como é que usa aquelas bolsas de sangue loucas lá? Ah, tu tem que pegar ela e usar em mim Pegar ela Dump O que é dump? Será que é porque está molhada a minha calça? Será que eu mijei nas calças? Tá, agora eu aperto que botão? Está com ela na mão? Com ela na mão Olha o scroll do mouse em mim Ver se não tem uma opção Tu tem o IV kit? Calma aí, calma aí Tenho o IV start kit É ele que eu botei aí Tu tem a blood bag kit na mão também? Não, na mão não Deixa eu botar Então pega aí, ó Ah, tu tem ela? Tenho Ah tá, deixa ela no teu inventário E eu acho que bota ela na mão Ah, agora sim Ah, mas é coletar sangue Ai, meu Deus Eu tenho que coletar sangue primeiro, cara Quem sabe a gente não sai daqui A gente está no porto aqui A gente está no porto de cheiro, olha só Que situação Então vamos sair daqui Aqui está muito perigoso Eu apertei o botão errado Eu ia pegar a arma Está muito perigoso Vamos para onde então, capitão? Vamos subindo então, cara Você está indo para o céu? Vamos subindo aí Vamos ver o que tem lá para cima Porque as cidades aqui da costa A galera já está manjando E se a gente ver alguém aí Que sabe a gente não faz outro combate Para o cinturão, né, cara? Pois é, combate cinturão do Desista da Loli Desista da Lono Vamos nessa Vamos lá Por aqui tem passagem? Não, tem que ser por aqui Vamos por aqui, então Vamos por aqui, rapaz Lá do horizonte eu vejo uns prédios Já vamos desejar aí para a galera, né? Feliz ano do novo atrasado Ah, é Feliz ano do novo para a galera Esse vídeo vai sair no dia 1 Dia 1, mas De 2014, rapaz Eu sou de maravilha Primeiro vídeo de 2014 Primeiro vídeo de 2014 O seu Desista da Lono Desista da Lono Desista da Lono Que é um jogo lançamento Um jogo que está ralando com o Rust É O Jim Hal está mandando os ataques loucos lá para o Rust O Jim Hal mandou o zumbi atacar lá o Rust A equipe Rocket está fudendo tudo Está fudendo tudo E é Isso aí, né? A gente mandou as congratulações dele aí para o pessoal do Rust E para o nosso inscrito, muita grana aí para comprar os jogos Porque está caro Muita grana para comprar os jogos Se não tiver, puta que pariu Vai ter que só assistir os vídeos Que vocês consigam também Criar um jogo aí decente É Os caras que manjam aí Programam os jogos aí Façam um jogo massa Tipo o Dammit Façam o jogo, é Mas se for um jogo brasileiro Por favor, façam em português É, se fizer um jogo brasileiro Façam em português, é E se você tiver aí algum jogo aí Que você está fazendo aí Mas não tem como divulgar Fala com a gente aí Fala com a gente Que a gente ajuda a divulgar, rapaz Pode até testar para vocês E ainda Divulgar aí para vocês Pois é, a gente quem sabe Bota até na Steam ele Ah, eu estou brincando É mentira É mentira É mentira Nossa, tu atravessou o portão O louco não O louco Tem um zumbi atrás Zumbi atrás? Um zumbi atrás Esse aí está com fuga Esse aí Fuga desse aí que está com Cheio do meu pug Vambora 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 Olha lá em cima Tem mais um apartamento Na nossa direita Lá em cima Opa, tranquei Ae Aquele mostrou que tu trancou Teu boneco só deu uma Atropicado Um walk Ali para trás Ali Mas está tudo certo Ó Vamos por aqui Se a gente for parar para abrir O zumbi vai pegar Aí eu abri Abri Tu abriu Abri todo negado Mas consegui abrir, cara E eu desejo estandar louro, galera Está assim, infelizmente É meio difícil achar Estandar louro Cara, players Chega aí, chega aí Dá um pipoco na cabeça do zumbi aí, cara Quer que eu dê um pipoco na cabeça do zumbi? Ah, eu acho que deu se perder um pouquinho Não, ele está vindo Capacete Aqui não tem mais nada Tem alguma coisa desse lado? Estou esperando o zumbi aparecer Ó, tem uma máscara do... Eu estou de capacete E eu estou esperando Não, mas dá para botar a máscara por cima do capacete Ó, só o zumbi Que isso, rapaz Que isso, rapaz Que isso, zumbi, cara O cara não veio pela porta Ele veio pela parede Ah, os zumbis Eles são zumbis Olha, achei uma banana boa Ó, tem uma mochila ali Mas já tem Já tenho E aqui em cima do armário tem uma máscara A máscara do... Do esquema louco Troca esse capacete aí Bota essa máscara, rapaz Ai, meu Deus Tem fósforo aqui Pegar Fósforo está embaixo E olha que eu mirei para cima, hein A máscara tu só vai conseguir pegar ela rodando scroll É, eu estou vendo aqui Aparece o take, mas soube do nada Você tem que mirar bem nela Peguei Ae, boa, rapaz Eu estou com ela Só que eu estou com o capacete Olha isso, deixa eu ver Olha para mim Levanta a cabeça Nossa, cara, teu nariz está para fora da máscara Que viagem Gosta Deixa eu tirar então esse capacete aqui O capacete é... Eita, deve estar meio angustiante com a máscara dentro do capacete Ah, está logo É uma fata Já está calor para caralho O cara ainda com o capacete em vasco vai ficar difícil E aí agora, vamos ver Vamos ver lá para cima tem umas casinhas Eu vou só aumentar um pouco o volume aqui, galera Porque agora não tem mais o som de mar, né Eu tinha diminuído por causa do som do mar que estava alto pra cacete Som do mar, tamar Vamos lá, né, cara Tem que achar uma área militar aqui para cima Vamos seguir então Porque eu preciso de... De munição, eu preciso de remédio Eu não tenho remédio Bem que a gente podia passar no hospital, né, cara Mas eu tenho que usar remédio aqui já tudo Tá, mas... Eu estou doente ainda Você está doente? Pô, você não tem antibiótico Então vamos no hospital lá Vamos lá, cara Você me leva na emergência? Quem sabe te... Não encontre também os player? Eu acho que ali na frente tem um hospital ali Não É, ali é um hospital É? É um hospital diferente aquele É o TEC É, é aquele outro tipo de hospital Ai, cara, eu estou com dor de barriga Tem bastante bato aí, cara Se soltar a gente, então... Ninguém vai ver Vai tranquilo Vai de boa que eu cuido Entra ali pela porta que eu vou entrar aqui pelo lado Só não tem papel higiênico, aí fica foda Dá nada, cara Estou acostumado Estou acostumado? Tipo com a mão mesmo Vamos ver... Olha que porra essa aqui Olha, tem uma springing pants Baseball cap Olha você está... Você botou o baseball cap? Não, o baseball cap está ali Eu não sei se isso aqui é um hospital, cara Acho que não, hein? Não estou achando data É, eu sei que tem um lugarzinho lá que a gente pode... Tem chance de a gente achar a arma Que é aqui pra cima Estou subindo as escadarias aqui Meu estômago está revirando De fome E o pessoal ainda tem muita dúvida Ainda sobre o Desista da Lono Se vale a pena comprar, cara Desista da Lono Vale a pena comprar, galera Jogue bala Eu achei uma arma Você achou uma arma E eu achei um machado Olha só, cara O tamanho dessa arma aí, rapaz Mas eu não tenho bala Então é pra assustar os players daqui Senão vão morrer Vamos lá, eu vou entrar aqui Vou pegar a pistola Porque eu tenho bala na pistola Porque o Renan conseguiu aí a pistola aí É pistola amiga O Renan conseguiu uma pistola aí pra gente Isso aí, a gente... A gente faz essa revenda aí, né A gente gosta de ver os clientes entes satisfeitos Vamos subir mais um andar lá Eu sabia que ia ter uma... Uma mozinha aqui Meu cara já está triste Eu notei a porra da... Coca-Cola de uma ave Nossa, cara Eu começo a não sentir as minhas pernas Sério? Aham Eu vou comer Pô, tem aqui, irmão O negócio é de refri, cara Tem que funcionar Eu vou comer uma banana, cara Dizem que banana tem potássio Dá força nas pernas Banana tem potássio Ele tira a câmbra Tira a câmbra Acho que... Olha, passou minha fome essa banana aqui Essa banana aqui tá podre Ela tá preta Então não come dá Não vou comer não Eu preciso beber alguma coisa Meu personagem disse Olha, tem um taco de beisebol aqui Mas taco de beisebol é uma bosta Nossa Que bugado, cara Se tu achar zumbi aí tu me avisa que eu mato ele Tá Eu tenho um machado e não tenho medo de usá-lo Tá mal Ah, tu tá subindo lá em cima? Pode ser Aí não deve ser... não deve ter nada de hospital É, mas vamos ter que ir no hospital mesmo Lá na frente acho que tem um hospital Espera aí que eu não desci ainda Não espera É, na frente tem, eu acho Espera, eu que sou doente Vamos lá, vou esperar você aqui na rua principal Que é a avenida Onde a gente tem nosso posto amigo Nosso posto Shell? É pra cá Pospiranga Pospiranga, Pospiranga Vamos pra lá então Acelerar o passo aí Vocês tão vendo aí galera A gente tá dando uma banda pro Xerna Se rolar a teleta rolou Se não rolou Se não rolar não rola mais Deixa pro plazo beat Se não rolar a gente vai fazendo um tour pelas cidades Aqui o DayZ tá assim agora galera Pra vocês encontrarem player assim mais constante Tem que entrar servidor lotado com 50 player É, e mesmo assim às vezes é difícil Mesmo assim é difícil que os cara ficam entrando em casas Então tá muito a questão do loot aqui Olha lá, vou olhar aqui Vamos ver Geralmente tem nos consultórios aí cara Nos consultório doido aqui? É O personagem acaba de me dizer que ele precisa beber alguma coisa O meu também Achei o que aqui? Eu achei um kill e podre cara Achei o kit intravenoso O louco Achei o kit intravenoso Opa rapaz, tá correndo? Calma Não tem nada velho, aqui é hospital lixo Hospital lixo Hospital lixo Cadê os médicos dessa bosta? Saiu do hospital ou subiu? Subi Tomara que você tenha sorte Tomara que você tenha sorte Vamos lá, vou subir, vou subir, subindo, subindo, subindo Opa, aqui não tem nada, 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 rapaz Opa, acho que esse hospital aqui está Está em falência, cara É, não tem nada Esse hospital aqui, acho que ele faliu já Olha que é um hospital de cidade grande, cara, não tem nada Você tá descendo com a perninha, hein? Nossa, cara Que foi? Tu deu um pulo É, eu tinha que ter pulado antes Assim que ele encostar nessa escada tem que apertar o V Aí ele dá um pulão Vamos lá, tem mais um hospital aqui, eu acho Vamos ver aonde Não sei onde é que é direito Em busca de medir cabelo, vai ser esse vídeo aí É, esse aqui vai ser o Olá Eu estou doente Vocês estão vendo, o bagulho está foda Aqui é 20km por hora, então temos que andar devagar Vamos lá Vou dar cabiando, rapaz Cabiando não, vamos andando, hein Eu tinha visto um cara aqui antes Antes a gente começou a gravar O cara estava atirando de zumbis Falando em zumbi, tem um aí na frente Dava demorando a aparecer E teve gente falando também nos comentários Pô, esse jogo está lixo, quase nem um zumbi Tem zumbi sim, galera É que está pouco Eu odeio como ele dá esse negócio Eu vou dar uma porrada nesse zumbi Para ele parar de seguir Nossa, que zumbi bugado, o zumbi entrou dentro da terra Acho que até por causa disso que eles não estão botando zumbi Está muito bugado, cara Os zumbis eles estão atravessando as paredes Eles estão... Se botassem muitos zumbis, cara, isso é impossível tu lutear, cara Se um atrás de x já te incomoda É, eu acho que agora nessa versão aqui eles estão mais do que o pessoal conhecer mesmo É, conhecer, ver Necessidade, se familiarizar com o mapa de novo Com as builds novas É Saber onde é que spawn algumas coisas Onde é que você foi? Ah, eu estou correndo por aí procurando outro hospital Pro lado do bombeiro? Estou perto do relógio Achei, achei outro hospital Achou aonde? Que lado fica? Achei Ah, estou te vendo ali Vamos que tem um amigo atrás da gente Aonde? Uma amiga, mas acho que parou de seguir Uma amiga? Deixa eu guardar meu machadinho e vamos apertar o passo Tem mais um amigo ali parado Vai começar a seguir Amigo não é problema agora Eu tenho o machado do poder aqui Machado do poder, então tá bom Tem o machado do poder ali na frente É o hospital que pode ser minha salvação, cara É o hospital da tua salvação É, se não for minha salvação Vai ser minha morte É o hospital cubunista Hospital cubunista, tá fichado, cheio de... Porra, não consigo virar o mouse aqui Oi Olha, tem um cara aqui Sério, aonde? Na frente do hospital, correu pra trás Sério? Aham Oi Oi galera, voltando aí Desculpa aí o corte porque Um filho da puta ficou ligando aí no Skype E fudeu aqui a gravação A gente achou esse cara e prendemos ele aí Prendemos ele aí E eu tô sangrando, puta que pariu Tem bandage? Tem, tem bandage Olha só, vou ver o que o cara tem aqui Prendeque, ele vai te soltar aí, cara Tem bandage Eu vou roubar ele aqui Vou roubar Vou roubar Vai roubar o cara Vou roubar Ué, eu tô sangrando ainda, usei bandage, cara Acho que tu não usou tudo Nossa, a galera tá vendo que o jogo tá bugado pra caralho Agora que ele vai começar a usar Você tem antibióticos? Você tem antibióticos? Você tem antibióticos? Não, eu tô procurando água Coitado cara Você tem água? Hum... Não, mas eu tenho cubita Tem um hospital ali, não é? Não, não é? Move, move, move Nós temos comida Você precisa? Não, eu preciso de água, eu tenho comida Você precisa de comida? Sim Nós não temos uma bebida Boa sorte Você tem um café, então eu vou encontrar água O cara tá procurando pôr Putz, deixa eu ver se eu tenho aqui Eu tenho um canto aqui Eu tenho um canto Eu tenho um canto aqui Sim, eu tenho um canto aqui Eu tenho um canto aqui Eu preciso de água, eu vou morrer Eu vou morrer Sim, sim Sim, sim Take it O que você tem? Ok, eu e meu amigo Eu esqueci o que foi Eu tenho que ir Eu tenho que ir Boa sorte, cara Boa sorte Mano Eu roubei as munições dele Agora eu tenho munição Agora eu tenho munição Viu, galera? Não precisa matar É só roubar É só roubar aí, ó O cara foi gente boa Botou a mão pra cima ali E ele nem viu que eu roubei ele Vocês não viram Com a gente abordando o cara Porque infelizmente Um puto fodeu aí Eu peguei... Eu peguei munição da tua arma, cara Botou a 762 aí Cara, depois tu me alcança Eu vou te passar Eu não sei se tu consegue Botar ela direto na arma, mas... Mas pelo menos eu tenho munição, velho Já tivemos uma ação aí no vídeo Já tivemos ação, viu, galera? Esse DZ vai ficar show Se o pessoal começar a usar esse... Esse... Não, mas não vão usar Os caras são... Os caras são muito... Ruê, ruê, meu Teve um dia que a gente tava jogando E o Renan bem de boa Sem arma E um puto nos matou, cara Ah, é Puto chegou dando tiro É A gente não tinha nada, velho O cara nem precisava atirar Era só nos render, pegar as coisas que precisava e vazar, velho Esse prédio aqui não tem nada Até porque, tipo... Se vocês forem ver É até sacanagem, cara Matar os caras Entra aí, entra aí, entra aí Demora pra cacete Pra os caras se acharem Tá Vou te passar aqui a munição de 762 Tá Vou botar aqui no chão Fica bem aqui Tá um zoom que tu enxerga, ó Aí, galera Voltando aí, desculpa o corte De novo Que o cara lá do Sky começou a me chamar de novo Aí... Eu dei um esporro aí no cara, meu O cara, em breve Vai se saber que é o cara É... E eu fiquei bom, galera Tu ficou... Não é mais noite Eu fiquei bom, eu tô com sede e com fome, só Eu vou comer o arroz aqui, cara Eu comi o arroz porque... Meu cara tá com fome Nossa, mas que merda A gente aperta, ele tira a arma e não vai, ó Quando ele tira a arma, aí sim tu... Aí sim tem que botar de novo É... É isso que aconteceu comigo lá com a bandagem, ó O jogo tá bugado, cês tão vendo Tá bom esse arroz aí, cara? Parece um arroz já purê Tá duro É Tu cozinhou ele? Agora eu tenho bala na mozilha, cara Na mozilha? Na mozilha, na mozilha Passa a arma aí, deve dar ali um estouro Um estouro que só, né, meu? Um estouro que só Um estouro que só Então vamos indo por aqui por trás agora, então Vamos indo por aqui por trás Lá naquele prédio lá da frente também Aham Vamos em direção ali na ponte ali Ou não, melhor Vamos naquela casa ali da frente A gente desloga ali daí Beleza, vamos lá então Que agora está armado, galera Ainda tá com a M4 ali com bala Eu tô com a M4 com bala Que eu roubei do nosso amigo lá Que eu ainda tava sem bala Eu tava sem bala Eu revistei a mochila dele e achei isso, né, galera? Tô com a mozilha com bala e com a pistola também Tem esse pad de cabra Tem também as medicações A gente só não tem refri, né, cara? Eu preciso só de comida e água É Aliás, deixa eu ver se eu consigo encher meu cantinho nesse riacho aqui Tenta encher, é, daí tu já me empresta aí também Que eu tenho Eu tenho Purification, não sei o que Deixa eu ver se eu consigo Vamos ter que botar ele na mão É, eu consigo beber a água aqui direto Que aí é meio... meio perigoso Meio perigoso? Ah, vamos tomar a água direto se foda Shield bottle Ali Não dá Não dá Aqui diz drink water, mas... Olha pra mim aí, ó Tá, deixa eu ver se eu enchi o cantinho eu enchi Sai da água aí, senão tu vai te molhar tua roupa Tá calor, cara, tem que molhar um pouco É calor, mas vai ficar doente, rapaz Bota em cima da tua roupa ali, vê se não tá dump Bota o mouse em cima da tua roupa ali É, tá dump, é que se foda, deixa eu molhar um pouco Tá dump tá molhado, eles vão ter que rolar no sol Essa água aqui não vai fazer bem pra barriga, cara Não vai fazer bem pra barriga, é muita bosta ali, isso é tudo? É muita bosta, é muito bicho cagando, mijando isso aí Pera que, ai meu deus do céu, cara Pera que eu tô olhando pros lados aqui, porque sabe como é que é isso aí, tinha dois ovos fáceis aqui É, muita sede, muita sede Aí mais um, nossa eu tive que tomar um cantinho inteiro, velho Carai Eu quero estar com sede mesmo, hein Deixa eu encher ele aqui Também, com um sol desse, aí não tem contigo, hein Com um sol desse cão aí, pegando E os cara com essas roupas ainda aí, com a máscara ainda Tá louco Vamos lá Drink? Não, não quero drink Eu quero encher Ah, caramba O que que foi? Eu não consegui encher ele Pega aí, ó Dá aí que o bebê do pouco já tá bom já, rapaz Não, não, tá vazio Tá vazio, porra Será que é porque tu já botou aí? Não, não, dá pra encher quantas vezes quiser Aí, eu vou dropar ele aqui Dropei Do teu lado Agora é minha vez Minha vez fica aí Pô, ele gasta dois espaços Gasta dois espaços de pé Tá Ele tá bonito e os gráficos, galera Tem que botar ele na mão Hum Com essa frescura toda Cuidado, não vai molhar tua mozinha aí Que ela vai engasgar na hora do tiro E aí, agora o que que eu faço? Tu tem que rolar o escuro do mouse aí Sim, aparece Drink É, só que aí aparece Fill Borrow Uma hora apareceu pra mim Nossa, tu tá todo molhado, cara Dá, não dá, cara Ó, apareceu Aí, fica dando Nossa, tá pegando a terra a água É, a água tratada Toma aí, rapaz Ninguém é tratada É boa Esse já não encheu 100% Não Ah, tem 80% Então Então... Vamos, vamos, vamos Vamos pro lugar seguro aí Pra te beber Tomar aqui Tomar aí? Vamos ver se melhora já, meu Oh, melhorou Pega aí teu cantinho aí Já tomou tudo? Ainda tem 60% aí Tá beleza, cara Tá beleza, então vamos lá pra nossa casa lá Vamos lá pra nossa casa Pra gente poder deslugar com segurança Pra gente poder continuar, né Nossos próximos vídeos Isso aí, nos próximos vídeos Então a gente já vai ter a arma Já vamos ver Tem mochila, aí a gente sobe lá pro aeroporto Sobe lá pros lugares Pra achar uma mochila maior pro CER Achar um machado de bombeiro pra ti Que esse daí é bom pra matar zumbi Exatamente Eu tô curioso pra ouvir o tiro dessa arma aí Mas... Tá escassa a bala, né? Vamos deixar pro próximo vídeo Então é isso, Cláss Acho que vocês tem gostado aí Deixa eu te favoritar Isso aí E deixa seu like Deixe seus comentários também Visite nossas parceiras OC Loja de Porto Alegre E PSN Games DF Isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De Deysi Standalone E um abraço pra todo mundo Feliz ano novo e até o próximo vídeo É isso aí, até mais galera Esse vídeo é um oferecimento da OC Loja A melhor loja para você montar o seu computador gamer